Neste vídeo, nós queremos falar sobre variáveis e sobre os valores que elas representam, que podem ser valores negativos ou positivos. Bem, o que nos pedem aqui é para ordenar as seguintes expressões, pelos seus valores, do menor para o maior. E o N e o Q estão representados aqui nesta reta numérica. Reparem que aqui temos o 0, aqui temos o 3. Como esta parte aqui, todo este intervalo está dividido em três partes, quer dizer que esta marca aqui é a marca do 1. Aqui é a marca do 2, aqui temos a marca de menos 1, menos 2 e menos 3. Portanto, temos aqui esta reta numérica. Agora, reparem no seguinte. O Q, isso é bem claro aqui nesta reta numérica, está à direita do N. Isso quer dizer o Q? Quer dizer que o Q é maior do que o N. O Q é maior do que o N. Então, quer dizer que se nós fizermos Q menos N, vamos ter um número positivo. Aqui temos um número positivo de certeza. E reparem que isto seria verdade independentemente do N ou do Q serem positivos ou negativos. Mesmo que eles fossem os dois negativos, se o Q fosse maior do que o N, e se nós fizermos Q menos N, vamos ter um número positivo. Reparem que aqui o N é negativo. Então, quando nós fazemos Q menos N, na verdade, menos N vai ser, no fundo, um número positivo. E nós vamos estar a adicionar qualquer coisa positivo a Q. Ou seja, Q menos N, na verdade, vai ser um número maior do que Q. Bom, e isso talvez seja útil para depois nós fazermos aqui as nossas comparações. Então, agora temos aqui o N. Bom, o N está representado aqui. Portanto, vai ser um número negativo. Aqui temos um número negativo. E depois temos aqui N menos Q. Bom, o que é que é N menos Q? Bem, N menos Q vai ser o simétrico de Q menos N. N menos Q vai ser a mesma coisa que menos Q menos N. Bom, mas N menos Q, reparem que o N é um número negativo e Q é um número positivo. Então, se a N, que é um número negativo, nós subtraímos um número positivo, então vamos ficar com um número negativo mais pequeno do que N. De qualquer forma, vai ser um número negativo. Então, a primeira coisa que nós observamos é que Q menos N vai ser o maior deles todos, porque é o único que é positivo aqui. Este é positivo e estes dois são negativos. Também podemos tentar perceber, mais ou menos, obter aqui estimativas para estes valores. Reparem que o N está aqui, está entre menos 2 e menos 1, mas muito mais chegado aqui ao menos 2. Portanto, ele deve ser, não sei, talvez aproximadamente menos 1,8. Deve ser aproximadamente menos 1,8. E o que é que é N menos Q? Bem, se o N é menos 1,8, nós podemos dizer que este aqui vai ser aproximadamente menos 1,8. E reparem, menos o Q. Mas o Q, reparem, o Q está entre 0 e 1. Bem, também deve ser ali aproximadamente 0,8. Então, fica aqui 0,8. Então, menos 1,8 menos 0,8 vai dar menos 2,6. Então, agora também é muito claro que este aqui é o menor deles todos. Podemos escrever aqui. Este aqui é o menor e depois este aqui vai ser o maior. Se isto fosse na plataforma Khan Academy, nós podíamos mover aqui estes cartões e colocá-los por ordem. Mas, de qualquer forma, este aqui vai ser o menor, ou seja, N menos Q vai ser o menor. Isto aqui é menor do que N, é menor que este aqui, que também é menor que este aqui, que é menor que Q menos N. Este aqui é aproximadamente menos 2,6. Depois aparece aqui o N, que é aproximadamente menos 1,8. Ambos são negativos, mas este aqui é menor. E depois, finalmente, temos aqui este que é positivo e este aqui vale aproximadamente 2,6. Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo destes. Diz aqui, ordena as seguintes expressões pelos seus valores do menor para o maior. Mais uma vez, temos aqui várias expressões que dependem deste A e deste B. E temos este A e este B representados aqui nesta reta numérica. Então, a primeira coisa que nós observamos é que todas estas expressões são A menos qualquer coisa. Reparem, A menos B. Aqui podemos ver este A como sendo A menos zero. Também é A menos qualquer coisa e este qualquer coisa é zero. E depois temos aqui A menos 0,5. Então, e o que é que nós sabemos? Nós sabemos que se temos aqui um certo valor A, que à partida não sabemos qual é que ele é, embora ele esteja aqui representado nesta reta numérica e nós possamos ter uma ideia qual é que é o valor deste A. Mas, se nós tivermos um certo número, neste caso, chamamos-lhe A, e subtrairmos qualquer coisa, quanto maior for o valor que nós subtrairmos, menor é o resultado. Então, vamos tentar perceber que relação é que existe aqui entre estas quantidades que nós estamos a subtrair. Entre 0,5, 0 e, por outro lado, B. Reparem, 0,5 vai ser um número positivo. Vai ser um número positivo. Por outro lado, B, reparem que B é um número negativo. Ele está aqui, esta reta aqui está na vertical, e ele está abaixo do zero. Então, B vai ser um número negativo. Então, quando nós subtraímos B, na verdade, estamos a adicionar. É como se adicionássemos algo A, porque fica menos o B. Mas o B já era negativo. E isso é como adicionar algo A. Então, este número vai ser maior do que A, enquanto que este aqui vai ser menor do que A. Aqui, estamos a subtrair uma quantidade maior, de certa forma. Então, este aqui vai ser o menor, depois aparece o A e, finalmente, aparece o A menos B. Ou seja, temos A menos 0,5. Mais uma vez, se isto fosse na plataforma Ken Academy, vocês podiam mover aqui estes cartões para a esquerda e para a direita. Portanto, este aqui vai ser o menor. Nós vamos indicar aqui que este é o menor. Depois, temos este A e, finalmente, maior do que A vai ser o A menos B. Este aqui vai ser o maior. Reparem que este B aqui é negativo. Nós podemos ver isso aqui nesta reta numérica. E, portanto, fazer A menos B é a mesma coisa que, na prática, somar um número positivo a A. Portanto, ficamos com um número maior do que A. Aqui foi a situação em que nós subtraímos o número positivo. Portanto, ficamos com um número inferior A. De certa forma, aqui é a situação em que nós subtraímos a maior quantidade. Portanto, ficamos com o menor valor. E, pronto, esta é uma das formas de resolver este problema. Outra forma é vocês tentarem estimar aqui estes valores. Reparem, aqui temos o 0, aqui temos 1. Aqui, a meio, vamos ter o 1,5. E, depois, aqui temos o menos 1. Aqui temos o 0. Quer dizer que, aqui, a meio, temos menos 1,5. O que quer dizer que o B vai ser, aproximadamente, menos 0,2. Reparem que este aqui, o menos 1,5, vai ser menos 0,5. Portanto, este aqui está um pouco acima. Ou seja, está mais à direita. Portanto, há de ser maior. Reparem que o A, o A não sei, deve ser, aproximadamente, menos 0,7. Então, se vocês usarem aqui estes valores aproximados, calcularem que o valor destas expressões também vão chegar exatamente à mesma conclusão, que A menos 0,5 vai ser menor do que A, vai ser menor que A menos B.